O Brasil vai entrar em guerra? Bom, é isso agora que estão dizendo por aí. E as últimas movimentações estão mostrando que o Brasil está em uma preparação. Agora, para o quê? O que é que vem pela frente? Bom, deixa a sua opinião, após você assistir aqui, lógico, os argumentos, para você ouvir aqui o que eu tenho para dizer. Dê o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Gente, a Guiana, a Guiana, um pequeno território. Você já viu qual é o território da Guiana? Olha isso aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Você tem Venezuela e você tem Brasil aqui. O território que a Venezuela está reclamando, qual que é a argumentação aqui de uma possível guerra? A Venezuela, de Nicolás Maduro, um ditador assassino, aliado do atual governo brasileiro, ele está dizendo que não, veja bem, o território da Guiana é nosso, a maior parte do território. Tudo isso aqui de laranja e essa partezinha azul é a Guiana. O que o Maduro está falando que é deles é essa parte laranja. Mas eu vou te resumir aqui bem o porquê que eles estão fazendo isso. Petróleo. Bom, os Estados Unidos, há um bom tempo aí, há alguns anos, é que estão explorando muito ali a questão do petróleo na região da Guiana. E aí o Maduro, é lógico, cresceu o olho, porque comunista é assim, onde tem grana e eles têm uma oportunidade de dominar e reclamar aquela grana toda para eles, eles vão querer esse território, você pode ter certeza. Então está fazendo isso. E aí o que me surpreende? Eu me deparo com uma notícia da seguinte. Conflito Venezuela-Guiana O Exército Brasileiro foi colocado em alerta após receber informações de inteligência sobre uma potencial invasão da Venezuela na Guiana, o que exigiria a passagem de tropas pelo território brasileiro. Por precaução, o alto comando iniciou uma mobilização de emergência de tropas para a fronteira. Bom, eu não me surpreenderia nada, até porque não tem mais o que se surpreender vindo do Exército Brasileiro, vindo das Forças Armadas Brasileiras, né? Porque todo tipo de surpresa ruins nós tivemos nos últimos tempos, e hoje qualquer tipo de surpresa ruim eu vou ficar realmente surpreso, estarrecido se vier algo realmente bom, né? Não falo da tropa. A tropa, infelizmente, né, comandada aí mais da grande cúpula, dos grandes generais que estão com grandes salários, ótimos salários, etc, né? Aí eu ficaria surpreso realmente, se vier alguma coisa muito boa, né? Mas, numa dessa, abrir passagem para a Venezuela, pode ser que aconteça? Tudo é possível, ainda mais que o governo hoje do Brasil é totalmente aliado do ditador Nicolás Maduro. Então, eu não fico nada surpreso com uma movimentação dessa aí que, olha, não vimos, né? Passou, opa, foi. Uma vez que o comando, né, foi este que entregou tantas pessoas que neles confiaram, né, clamaram, pediram socorro, falaram, eu não tenho pra onde correr, tô correndo até vocês, socorro. Aí eles falaram, não, vem cá entrar nesse ônibus aqui que vocês vão ser socorridos. Vem cá, tá tudo bem, tudo em paz, entra aqui. E aí essas pessoas ficaram, e muitos estão ainda presos, e ainda, né, um homem, um senhor, um pai de família, acabou perdendo a vida dentro da cadeia, né? E isso, sim, eu coloco na conta do alto comando aqui, ó, que entregou esse povo. Né, então, aliado de Venezuela numa guerra, é possível, tudo é possível, né? Bom, cerca de 16 veículos blindados, multitarefa da 5ª Divisão do Exército, estão em alerta máximo para serem realocados para Boa Vista, capital do Estado, na madrugada do último sábado. Além de veículos blindados, multitarefa e das tropas de infantaria, o Exército também colocou em movimento os tanques Leopard. Segundo o Fonte Militar lotado na Brigada de Roraima, que pediu para não ser identificado, o alto comando vem formando dezenas de forças-tarefa, com efetivos de diversas unidades do Exército em diversas regiões do país, para planejar a operação na fronteira. Abre aspas para a suposta fonte, em 20 anos no quartel, nunca tinha visto isso. Estão levando uma peça de cada batalhão operacional de todas as partes do Brasil. Por exemplo, os batalhões de infantaria Leve de São Paulo estão enviando pessoal. Essa informação se espalhará rapidamente devido aos grupos formados, afirmou aí. E você tem vídeos de movimentação do Exército Brasileiro, e não é daqueles que muito sonhavam, né, de ter um socorro, um alento, alguma coisa, não. Então, é por causa dessa questão aqui com a Guiana, né, a Venezuela querendo dar o bote, o ditador, porque ele precisa de mais recursos, né, para manter a sua ditadura. Então, ele quer o quê? Chegar nesse lugar, na Guiana, pegar... Já é uma disputa, isso já acontece, né, há muito tempo, mas ele quer agora dar o bote na questão do petróleo, tá? O presidente Irfan, ali, visitou esse equibo, território disputado com a Venezuela, com um grupo de soldados, né? Então, você vê aqui, ó, e lá ele levantou a bandeira da Guiana. O pessoal já está compartilhando lá no próprio Twitter. Um abraço aqui para o Verdade e nada mais que compartilhou aqui, né? Está aqui. Então, ele colocando ali. Então, pequeno território, mas com grande riqueza, que aí o narcoditador já colocou o olho e ele quer, porque quer essa riqueza ali. Agora, o que eu estou esperando é o quê? Eu estou esperando, né, saber o que vai acontecer quanto ao Brasil. Qual será a atitude do Brasil? O que é que o Brasil vai fazer referente a tudo isso? Então, eu fico realmente aí preocupado com a passagem. Por quê? O exército da Venezuela vai ter que passar pelo território brasileiro ali, supostamente, pelo que estão dizendo, etc., para poder chegar ao objetivo deles de invadir a Guiana. Qual será o papel do Brasil? Contra a Venezuela? A favor da Venezuela? Vai virar o olho para o outro lado? Eu não vi. Passou uma tropa inteira, passou um exército. Não vi. O que vai acontecer? Bom, nós vamos saber muito em breve, né? Ou pode até vir uma outra opção do Madurão colocar ali os pezinhos para trás devido a alguma reação do próprio Estados Unidos, né? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Hamas? Isso é um grande exemplo para você entender como funciona o jogo. Quando existe uma vontade verdadeira de acabar com uma pilantragem, com um grupo, com um governo ditatorial, eles acabam. Se os Estados Unidos quisessem realmente acabar, por exemplo, com esse problema de Cuba, que influencia tanto a América aí, influencia muita parte do mundo, vamos falar assim, né? Com sua ditadura e exportando esse método, eles já teriam acabado. Se eles quisessem acabar com essa ditadura venezuelana, eles já teriam acabado. Se eles quisessem acabar com a ditadura do Irã, eles já teriam acabado. É só querer, entendeu? Vocês viram. Décadas, né? O Hamas. Hamas, Hamas, Hamas. Décadas. Aí aconteceu a tragédia. Ou seja, então teve que acontecer aquela tragédia gigantesca para falar assim, agora vamos dar um basta. Israel, pode ir lá fazer que a gente vai segurar. Israel foi e fez. Já está até terraplanando lá todos os negócios, acabando, está inundando os locais subterrâneos onde eles se escondem, os túneis e tal. O Hamas está acabando. É só querer. Aí a pergunta é, eles querem realmente? Bom, deixa a sua opinião, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que mais pessoas possam chegar aqui. Estamos rumo a um milhão de amigos conto com vocês. E me diga agora que você viu o vídeo, escutou aqui, qual será o papel do Exército Brasileiro? Você espera alguma coisa boa? Obrigado.